Meu nome é Denner Moura, sou de Goiânia, Minas Gerais. Eu tenho como franqueado já há seis anos atuando na rede. Eu escolhi o Instituto, pois foi uma empresa onde eu atuei como um colaborador. O que mais me chamou a atenção foi essa questão de a gente poder ter a possibilidade de trabalhar com um mix de cursos. Dessa forma a gente consegue atingir os sonhos dos nossos alunos em diversas áreas diferentes. Eu comecei no Instituto em 2014, comecei como um colaborador da instituição, inicialmente trabalhando como assistente comercial e assim fui desenvolvendo a minha trajetória na instituição. Passei por praticamente vários setores, então eu passei pela monitoria da escola, na ausência de um monitor, eu sempre gostei dessa área da computação. Então eu trabalhei como monitor na escola e com o tempo se passando eu cheguei a gerente da escola por um período bem curto, onde aconteceu de ter a oportunidade de adquirir a franquia. No franqueado ele, por algum motivo, ele teve que se ausentar e aí eu tive a oportunidade de ir com ele, adquirir essa franquia como sócio. Então eu adquiri essa sociedade com mais dois amigos, que eram os coordenadores e gerentes na época da instituição, eram os três amigos. E aí nesse desenvolvimento, depois de passar alguns anos, eu assumi a franquia sozinho, nós fizemos a nossa sociedade. Um dos temas da instituição, uma das nossas missões, é a frase que eu uso para tudo, como o slogan da empresa, um momento de motivação da equipe. Então é formar profissionais transformadores.